Acho que desde 2018 a minha tradição de Natal é virar o Papai Noel, né? Acho que não tem tradição melhor agora, porque a gente passou essa pandemia e teve um ano que pulou e a gente sentiu até falta. Realmente é uma tradição de Natal que agora tem que se manter, tem que ter esse contato, levar essa magia do Natal para as cidades aí no interior. Eu acho que minha família, que é pernambucana, a gente tem aquele tradicional, né? Todo mundo se encontra, todo mundo come junto, mas a gente tem várias músicas brasileiras, viu gente? A gente escuta pagode, samba, muitos outros ritmos e tem uma coisa também que não pode faltar, o bolo de manhã de macaxeira, o de coco e tem um bolo também, minha gente, de chocolate maravilhoso que não sai da forma. e fica lá, a gente come assim, ó, com a mulher. Uma delícia, que saudade. E eu vou para casa, para Pernambuco, esse ano eu vou passar com minha comida, que vai ser bom demais. Tradição de Natal? Panetone vale? Porque então é panetone. Olha, para mim, se não tiver, panetone não é Natal. Aliás, quando a gente começa a ver nas lojas que está aparecendo o panetone, é que chegou. E eu amo, né? Pode ser de chocolate, pode ser dessas frutas, pode ser do que for. Mas, para mim, a tradição é panetone. Nem é rabanada. Então, eu sei que o Brasil inteiro gosta de rabanada, mas eu, é panetone. Ih, gente, tem. Tradição é sempre o momento de fazer comida e preparar presentes para as crianças. Tenho três filhos e eles já começam, uns meses anteriores, já a sondar do que cada um vai ganhar. E eu sondar do que eles querem ganhar. Então, nessa brincadeira de descobre, esconde, de... A gente fica bastante ansioso esperando a data do Natal. Olha, tenho. A minha maior tradição de Natal tem sido realizar esse projeto incrível nos últimos oito anos. Essa é a principal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.